A rede de concessionárias Honda da Grande São Paulo está de olho no seu usado. Vem achar para uma concessionária e saia de Honda Zero. Honda Fit com taxa zero, isso mesmo, zero. Honda City com taxa de ponto quarenta e nove e você não paga nada mais por isso. Venha fazer um test drive no novo Civic e surpreenda-se. Estaremos abertos neste final de semana. Não esqueça, queremos ser usado. Pra nós, ele vale muito. Venha correndo! Venha correndo!